Eu vou levar ta lua hoje 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 Tô no cupi que chorei Mais tarde eu vou no carro Qualquer coisa comi Eu quero encher o poço Até mesmo ficar ria Fazes parte do plano Enriquece então comi Mais uma luta Não é nada Nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci Pra minha miúda Porque esta inspiração da mãe É tua culpa Apagar a luz Acende as velas Fazer um clima Que pulo vela Ela é só minha Eu sou dela Ela é só minha Eu sou dela Deixa eu levar ta lua hoje Eu vou 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 levar-te à lua Só conversando não matamos a saudade Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar-te Deixei-te pendurada, chego de madrugada Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo Falo da nossa história, o nosso amor é tão bonito Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo Minha cara metada, sei qual teu lado consigo Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra te miúda Porque essa inspiração também é tua culpa Apaga a luz, acena as velas Fazendo um clima, tipo um nufela Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar tá lua hoje Eu vou levar da luz Eu vou levar da luz